E voltando aqui para as nossas entrevistas, que a gente não para por absolutamente nada, eu estou com o Vinícius Mota. O Vinícius é CEO da minha casa financiada. Tudo bem, Vinícius? Tudo certo. Muito obrigado aqui pelo espaço. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Vinícius, vamos lá. Eu já quero entender o seguinte, você vai estar indo para o palco daqui a pouco, no palco Innovation, e você vai estar falando sobre a revolução que vocês estão fazendo no mercado da construção civil, digitalizando tudo isso. Exato. A gente é um case aqui de sucesso no mercado da construção civil e fomos aqui convidados pelo Digitalks para estar aqui como um case e mostrar para outras pessoas como eles podem revolucionar também outros mercados, assim como nós fizemos na construção civil, que é um dos mercados mais atrasados do mundo. E aí, como foi esse desafio? Como que vocês conseguiram fazer essa construção? Foi um trabalho que vocês idealizaram há muito tempo? Ou algo que vocês conseguiram implementar de uma forma rápida? Como que vocês encontram... A dor, ela existe, né? A dor da financiamento, a dor do dinheiro em si para o consumidor final. E o trabalho de vocês, ele é para um consumidor final direto? Ou ele tem uma intermediação, tem um meio no processo todo? Explica um pouquinho para a gente, desde a ideação até esse mapeamento junto a uma possível contratação, vamos assim dizer. Legal. Como toda startup, para mim, deveria nascer de uma dor. Existem algumas startups que nascem sem dor e acabam não tendo sucesso, porque não tinham uma dor envolvida. Nós nascemos de uma dor, uma dor que foi minha. Eu, além de ser o CEO hoje da minha casa financiada, eu sou engenheiro civil, eu já fui construtor, então eu tinha uma dor muito grande do meu cliente. Eu construía casa para clientes e eu via que eles não tinham capacidade de conseguir construir uma casa sem estar pagando parcelas. Eles tinham que desbolsar valores 50, 100 mil por semana, valores altos, que eles não tinham como arcar. E eu percebi, lembrei, pô, todo mundo compra apartamento, casa pronta, sempre financiado. As pessoas usam financiamento para várias transações imobiliárias. E para a construção era uma dor que já estava no mercado há muito tempo e ninguém levantava a bandeira para falar, vamos fazer um financiamento de construção. E nessa dor, onde eu precisava trabalhar como engenheiro, meu cliente precisava de crédito para construir a casa dele, eu desenvolvi formas de fazer crédito para a construção. Então a gente trouxe, levantou essa bandeira, por que não uma pessoa pode construir ou comprar um terreno e construir a casa dele 100% financiada? Então foi aí que nasceu essa dor e aí eu comecei a construir casas financiadas para os meus clientes, achei bancos, achei fundings, né? Que a gente procura o dinheiro, onde poder emprestar para esse cliente e comecei a construir casas para o cliente. E eu entendi também que nós estamos sendo comparados com as grandes big techs do mercado. Hoje a gente aperta um botãozinho no Uber e o carro está ali na frente buscando a gente. E se chegar atrasado, a gente reclama. Se ele cancelar, a gente reclama. Olha como é que nós estamos ficando mal acostumados, eu digo. Se você aperta o botãozinho do iFood, você aperta ali o botão. Se chegar atrasado, você reclama. Se chegar a comida diferente, você reclama. E na construção civil, o cliente ele fica louco. De ponta a ponta ele tem problema. De ponta a ponta não tem uma pessoa que consiga fazer todo o processo para ele. E entendendo a experiência do cliente, a jornada do cliente na construção civil, eu percebi que ele precisava de uma pessoa que segurasse na mão dele e falasse, olha, eu vou te levar até a sua casa pronta. E eu comecei a fazer isso no mercado. E deu muito certo, eu cresci muito no mercado, construí muitas casas. Eu tenho 29 anos, eu sou novo, né? E me tornei... Gente, ele tem 29 anos e ele só é under 30 na Forbes. Eu tenho essa informação, viu? Você tem, né? Eu tenho essa informação. Eu achei que você não tinha. Se eu não tivesse falado, ele é bem humilde, ele não ia falar isso para vocês. É isso. Mas, exatamente. Então, sendo jovem, eu consegui movimentar um mercado que estava esquecido porque ninguém queria segurar esse pepino para fazer. Então, a gente criou minha casa financiada. Eu e o meu sócio, Diego Cariello. A gente tem a nossa sede em Recife. A gente começou a levar isso para o digital. A mesma coisa que Vinícius faz no Rio de Janeiro, 4 mil construtores hoje fazem no Brasil inteiro. Então, além de a gente não atender o público final, a gente tentou atender o cliente na ponta. O cliente chegava para a gente e disse, Vinícius, eu quero casa. Só que o cliente tem outra jornada. Ele precisa estar acompanhando. Ele precisa estar perto de alguém. Ele quer o contato físico. Não tem como eu fazer isso 100% digital. E aí, eu tive que criar uma outra forma de fazer isso. Os meus construtores iam atender aqueles clientes lá nas pontas. Então, eu me tornei um hub para construtores. Hoje, eu dou soluções para que o construtor tenha acesso. A crédito à construção, a crédito para imóvel novo. A gente lançou agora também compra de material online pelo marketplace da gente. Fazendo com que cada construtor meu seja uma loja de material de construção. Coisa que não existe no Brasil. E a gente está criando mais um ramo hoje que é a digitalização de construtoras. A gente também viu que eles são muito ruins no digital. E por isso que a gente está no DigitalX aqui hoje. As pessoas, eles vendem, se você parar para pensar, o maior bem que uma pessoa pode comprar. O maior sonho de uma pessoa hoje no Brasil é uma casa. É um item que, se você perguntar, qual é o seu item mais caro? A pessoa fala, minha casa. Não tem outro item. Não é carro, não é bolsa, não é nada. É minha casa. E as pessoas estavam se portando como se estivessem vendendo biscoito. Então, a gente também tem um trabalho de levar essas pessoas, se posicionar, fazer criativos, fazer vídeos, fazer vendas, tráfego e fazer reunião até com o cliente dele. Então, a gente leva esses construtores do Brasil para um outro posicionamento no mercado. A gente pode dizer que vocês são os pioneiros nesse segmento, certo? Certo. E o que que você... Qual que é o grande diferencial? Assim, já existe um diferencial muito grande porque você está unindo todo o ecossistema e trazendo mais informação para o seu cliente também. Mas, por exemplo, quero entrar no processo com vocês, fazer um financiamento com vocês. Além desse processo ser todo digital, o que que vocês trazem de diferencial que agregue na cadeia como um todo? Então, a gente percebeu também na jornada do cliente que o cliente, sempre que ele quer construir, sempre que ele quer uma casa, ele quer um algo a mais que as pessoas não dão. Você já entrou no LX para ver uma casa, você adorou aquela casa e o botão que você aperta é sempre um formulário. E formulário me dá raiva. Eu fico muito bolado com formulário. Então, eu falei, as pessoas esperam mais, as pessoas querem continuar o processo. Então, o que que eu fiz na minha casa financiada hoje? Se uma pessoa qualquer quiser financiar uma obra, financiar uma construção, ele entra no nosso sistema, ele tem acesso lá a um simulador, botando só a renda dele e a idade, já tem acesso a todas as linhas de crédito. Se ele apertar na linha de crédito, ele consegue montar a casa dele. Então, eu dei uma experiência de ele ficar brincando em casa com a esposa, brincando com os filhos, quantos quartos, quantos banheiros. Ele fica brincando e deu uma viabilidade financeira, que é o que não existia nesse meio da construção. As pessoas faziam um projeto e a gente sabe que os clientes sonham, às vezes sonham mais do que podem pagar, e isso inviabiliza. As pessoas faziam um projeto de um milhão de reais e só tinham 800 para pagar. E acaba que você frustra os clientes. Então, o que que eu fiz? Essa viabilidade financeira toda e dizendo para o cliente, olha, você tem isso para pagar, você consegue construir isso. E a partir desse momento, depois disso tudo, eu consigo enviar os documentos dele e já linkar ele com o construtor na região dele, já para falar sobre arquitetura, sobre projeto, sobre contratação. Então, eu entendi que o cliente queria algo a mais, não só preencher formulário. Isso já passou, já era passada preencher formulário. E criei uma jornada para esse cliente dentro da minha casa financiada. Mas ele precisa, por exemplo, a partir do momento que você faz um financiamento, aprova um financiamento para essa pessoa, você vai buscar scores dele no mercado ou ele precisa te trazer documentos, alguma coisa nesse sentido para que você consiga viabilizar isso? Toda essa jornada inicial, ele faz sem nenhuma documentação, apenas com nome CPF. Se ele quiser dar continuidade, olha, gostei muito do que vocês me apresentaram e quero dar continuidade. Ele envia os documentos dele pelo celular, pelo tablet, pelo computador, direto na nossa plataforma, já linka ele com o construtor e já recebe uma aprovação de crédito ali no celular. Perfeito. E o processo em si é Brasil. Você tem uma cadeia para atender o Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil, uma pessoa entrou no seu site, ela ficou sabendo, ela consegue fazer um financiamento e você vai ter como atender ela na ponta. Qualquer lugar do Brasil, a gente tem, além, hoje a gente tem um banco próprio, porque a gente quer, cada vez mais, o nosso sonho é de burocratizar mais o processo à construção. Então, a gente quer que consiga finalizar, assinar um contrato em 24 horas. Esse é o nosso desafio. Hoje ainda demora 15 dias, 20 dias, por causa da burocracia, não só nossa, mas de cartórios, prefeituras, que a gente tem que, a regulamentação do Brasil acaba limitando a gente. Mas nosso sonho é esse e as pessoas podem ter acesso a isso hoje. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, sem problemas. Outra coisa que eu queria saber para a gente fazer um fechamento geral. Você comentou muito, olhando para esse ecossistema de vocês, para a parte da plataforma que vocês estão trabalhando, vinculada a tudo isso também, para as construtoras e para o mercado dos profissionais, da matéria-prima em si, né? E eu vi que vocês trouxeram uma coisa interessante, que é o cashback, que está super na moda e está todo mundo utilizando. E é muito atrativo. Isso provavelmente já está sendo disruptivo, sem dúvida nenhuma. O mercado em si, que é seu concorrente, de certa forma, já está te olhando e falando cara, que dureza. Já está com raiva de mim, né? Já está com raiva de você. Como que está sendo isso? Fala para a gente um pouquinho dessa experiência. Como que está sendo a receptividade de quem está lá do outro lado? Então, a gente, com essa necessidade de criar um ecossistema, a gente entender que a venda linear não pode mais existir. Antigamente, você tinha um produto, tinha um meio como entregar esse produto e tinha um consumidor querendo comprar. Agora, a gente tem que começar a envolver esse consumidor com todas as possibilidades em volta. Então, hoje, eu tenho financiamento, eu tenho compra de material, eu tenho digitalização. Então, esse de compra de material se chama MCF Shop. É o nosso marketplace de material de construção. Então, nossos construtores e clientes que fazem casa com a gente, eles podem comprar ali desde cimento até decoração da casa dentro do nosso site. Eles possuem a possibilidade de ganhar 4% de cashback de tudo que eles compram. Então, a gente foi para a indústria, a gente conhece toda a indústria e falou, eu preciso de preço competitivo, eu tenho construtores aqui e pessoas que constroem com a gente que são os clientes finais e a gente quer preço competitivo para eles e nós precisamos dar 4% de cashback. Então, a gente foi até os tops do mercado e começamos a trazer esses sellers e botamos isso em uma plataforma para que os nossos clientes e nossos construtores tenham acesso a material de construção no Brasil Toro de forma digital em um clique fazendo a compra ali toda da obra com cotação já permanente. Então, ele pode botar cimento, pode vir de várias lojas e ele compra o que for mais barato para ele. Então, isso também era dificuldade no mercado, ficava mandando WhatsApp para um monte de gente, e-mail e a gente facilitou isso também tanto para clientes como construtores. É o futuro? É o futuro. O Minha Casa Financiada é o futuro da construção e a gente está trazendo isso aqui para como as pessoas podem ver esse case e se inspirar com a gente para fazer isso em qualquer mercado. dá para trabalhar isso em qualquer mercado. O que a gente fez? O modelo em si. É, a gente bateu muita cabeça, mas eu consegui pegar sete passos que a gente fez e deu certo que é aplicável em qualquer mercado e é isso que a gente vai falar ali uma e meia. Maravilha, gente. Olha, se vocês estivessem aqui vocês iam conseguir assistir a essa palestra no palco Innovation que com certeza iria agregar bastante para quem é do segmento de construção ou para quem está querendo iniciar ou fazer um open mind aí também. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Espero realmente que você tenha uma presença de palco maravilhosa e a gente agradece aqui que você esteja com o Digitalx fazendo esse fomento todo crescer e levar esse modelo de negócio levar conhecimento para quem nos assiste e para quem está aqui dentro também. Muito obrigado. Ano que vem a gente vai estar com um palco inteiro para a gente aí. Um village todo para vocês. É isso, todo de Construtec da gente aqui ano que vem. Show de bola. Provavelmente a gente vai bater mais papo e eu vou querer saber dessa evolução toda de vocês, dessa experiência. Obrigado. Obrigada a você.